que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa a receber as seguintes correspondências ao ofício da Agência Nacional de Telecomunicações, publicado no Diário Legislativo de 12 de junho de 24, prestando informações relativas ao requerimento da comissão nº 3.782.23, na qual foi requerido o envio das notas taquigráficas para a terceira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os riscos e impactos adversos decorrentes do excesso e da desordem de fios e cabos em postos de energia elétrica do Estado. A Anatel informa que atuará nos casos de eventuais interrupções dos serviços de telecomunicações decorrentes ou não, de falhas nas redes de telecomunicações das prestadoras, rede externa, por exemplo, e que, por consequência, afetem a qualidade dos serviços, isto é, os indicadores previstos na regulamentação vigente. Oficio de Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicado no Diário Legislativo de 15 de junho de 3 de junho de 24, prestando informações relativas ao requerimento 2.291 de 23, ofício da Claro Brasil Regional Brasília, publicado no Diário Legislativo de 15 de junho de 3 de junho de 24, prestando informações relativas ao requerimento 4.579 de 23, ofícios do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 14 de junho de 3 de junho de 24, prestando informações relativas ao requerimento 5.356 de junho de 23, publicado no Diário Legislativo de 21 de junho de 24, prestando informações relativas ao requerimento 5.837 de 24, publicado no Diário Legislativo de 27 de junho de 3 de junho de 24, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.830, 5.831, 5.835, 5.858 de 24. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei número 1.056 de 23, primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Maria Clara Marra, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação dos pareceres, proporções, sujeitos à apreciação do plenário. O projeto de lei 3.220 de 2016, primeiro turno, dispõe sobre passe livre para ambulâncias de hospitais, clínicas e empresas médicas do Estado, autor, deputado Noraldino Junho, relator, deputado Tiago Cota. Faço agora uso da palavra para a leitura do parecer de número 3.220 de 2016. O projeto de lei empígrafe de autoria do deputado Noraldino Junho, dispõe sobre passe livre para ambulâncias de hospitais, clínicas e empresas médicas do Estado. A proposição em análise prevê a concessão da gratuidade de passagem automática às ambulâncias de hospitais, clínicas, empresas e similares, garantindo o direito de livre circulação contido no inciso 7º do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que a proposição, apesar de meritória, merecia algumas adequações, motivo porque apresentou o substitutivo nº 1. De nossa parte, e de forma preliminar, corroboramos o entendimento e a solução apresentada pela Comissão Jurídica, contudo, visando da maior substância e propriedade à análise da matéria, baixamos a proposição de diligência do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, e parceria, CINFRA, para que, na qualidade de executor das políticas de transporte e trânsito do Estado, o órgão opinasse sobre a viabilidade técnica e econômica dos dispositivos presentes na proposição e informasse essa comissão sobre os mecanismos e os beneficiários de gratuidade das praças de pedágio e rodovias sob gestão da secretaria. Numa análise consolidada do processo de tramitação das matérias anexadas à proposição em estudo e da política pública e estadual de transporte, consideramos que a proposição deva prosperar. Contudo, em função do arroar zoado anteriormente exposto e visando aprimorar ainda mais a sugestão do texto proposta pela comissão anterior, julgamos pertinente apresentar o substitutivo número 2. Como conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.220,16, no primeiro turno, na forma substitutiva número 2, a redigida a seguir. Substitutivo número 2 acrescenta dispositivo à lei 12.219, de 1º de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona. Assembleia de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica apresentada à lei 12.219, de 1º de julho de 1996, o seguinte artigo, artigo 9º B, nas vias públicas estaduales, e nas federais, exploradas pelo Estado, por delegação da União, fica garantida a gratuidade das tarifas de pedágio. Inciso primeiro, os veículos oficiais da União, do Estado e dos municípios, desde que credenciados nos termos do regulamento. Segundo, os veículos do corpo diplomático devidamente licenciados nos termos da lei 9.523, de setembro de 1997, que institui o Código Brasileiro de Trânsito. Terceiro, as ambulâncias, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia e também de fiscalização e operação de trânsito, quando o serviço em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Parágrafo único, para fins do disposto no CAPT, os veículos relacionados no inciso terceiro deverão estar identificados por dispositivos regulamentares, de alarme sonora e iluminação intermitente. Artigo segundo, a aplicação do disposto dessa lei aos contratos estabelecidos antes de sua entrada em vigor fica condicionada a adoção de medidas de manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro nos termos do parágrafo quarto do artigo 9º da Lei Federal de 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Parágrafo único, cabe ao Poder concedente decidir acerca da conveniência e oportunidade da aplicação do disposto nessa lei aos contratos já em curso, avaliando o impacto orçamentário das medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Artigo terceiro, essa lei é em vigor na data da sua publicação. Em discussão, parecer... Em certa discussão, em votação, parecer... Os deputados com a própria, antes que não se encontram, aprovado. Aparecer de número... Projeto de lei 1328, de 23, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piranguçu. Autor, deputado Duarte Beixi e relator, deputado Charles Santos, na sua ausência, redistribui a relatoria para o deputado Celindo Cintrossel e pergunto mesmo se já está em condições de fazer a leitura do seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Celindo Cintrossel. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 1328, de 2023. De autoria do deputado Duarte Beixi, o Projeto de Lei e Epigo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piranguçu. A matéria foi distribuída em Comissões e Constituições de Justiça, Transporte, Comissões de Obras Públicas e Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição de forma do substituto diminuído que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, incis, décimo segundo do Regimento Interno. A proposição em comento determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 383, compreendida entre o quilômetro 377,6 e o quilômetro 379,5, com extensão aproximadamente de 1,85 quilômetros. E autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piranguçu a área correspondente a este trecho rodoviário, destinando à construção de um portal. Também apresenta cláusula de reversão da área de patrimônio do Estado, caso a destinação prevista para o trecho não efetive ao término do prazo de cinco anos contado da publicação da lei. A Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria de inteligência da Secretaria de Estado e Governo, SEGOV, e a Prefeitura Municipal de Piranguçu, para que se manifestem a respeito. Em resposta, a SEGOV enviou a esta casa posicionamento da Secretaria do Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria e Departamento de Estado de Rodagem, por meio das quais esses órgãos se manifestaram favoravelmente à pretensão da proposição em estudo. O município de Piranguçu, potencial donatário em manifestação, também se mostrou favorável à municipalização desse trecho de rodovia. De posse dessas informações e na incompetência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implica alteração em sua natureza jurídica, bem uso comum do povo. Então, somente a sua titularidade, pois passa a integrar ao patrimônio municipal, contudo, elaborou o substitutivo número um, com o fim adequar à proposição à técnica legislativa. Nessa parte, de nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo para tal doação. Se efetiva o trecho, passará para a jurisdição municipal e será inserido em seu patrimônio urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte, não vivemos óbvio para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1328, de 2003, no primeiro turno, de forma do substituto número um da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer, não havendo quem faça uso da palavra, cerra-se a discussão. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados com a própria como se encontra, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 6.351, de 24, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, pedido de providências para a realização urgente de obra de recuperação no trecho rodoviário das rodovias MGC-265, MG-132, município de Barbacena e Alto Rio Doce. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados com a própria como se encontra, aprovado. Aparecer 6.355, de 24, requer seja encaminhado ao DER, pedido de providências que sejam realizadas melhorias na realização da rodovia MGC-367, do quilômetro 600, na Serra do Cambô, Boa, no trecho localizado em dispositivos de Diamantina e Couto de Magalhães, de Minas, tendo em vista o alto número de acidentes ocorridos no trecho em questão. Autor, Comissão de Assuntos Municipais, e Regionalização. Em votação, o parecer, os deputados com a própria como se encontra, aprovado. Requerimento 6.357, de 24, no único, requer seja encaminhado ao DER, pedido de providências para que seja realizada a recuperação de ponte da rodovia MGC-205, no trecho localizado entre os municípios de Uaíma e Felizburgo, que se encontra interditada desde 2021. Autor, Comissão de Assuntos Municipais, e Regionalização. Em votação, requerimento dos deputados com a própria como se encontra, aprovado. Requerimento 6.360, de 24, requer seja encaminhado ao DER, pedir providências para a recuperação funcional do pavimento da rodovia MG416, no trecho localizado entre os municípios de Rio Pardo e Palmópolis, que representa severos danos devido à erosão, e seja encaminhado ao referido órgão o laudo técnico de vistoria acerca dos pontos de erosão existentes no trecho da referida rodovia, elaborado conforme solicitação da coordenadoria de defesa civil municipal de Rio do Prado. Autor, Comissão de Assuntos Municipais, e Regionalização. Em votação, requerimento dos deputados, e a deputada que o aprova, como se encontra, aprovado. Requerimento 6.361, de 24, e requer seja encaminhado ao DER, pedir providências para que se realize a pavimentação da rodovia MG214, nos trechos entre Itamarandib, senador Modestino e Capelinha. Autor, Comissão de Assuntos Municipais, e Regionalização. Em votação, requerimento dos deputados com a prova, como se encontra, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição de comissão sobre a mesa, requerimento do deputado... Aí, já posso voltar. ...do deputado Charles Santos, requerimento de número 6.993, de 24. O deputado que subscreve requer, nos termos... do artigo 103, parágrafo terceiro, alineado ao regimento e tendo, seja encaminhado ao CEINFRA e ao DER, pedir providências para que seja realizada a capina e melhoria de placas da sinalização da rodovia MG 231, especificamente na estrada que liga Codisburgo à Santana do Pirapama. Sala de Comissões, 9 de abril de 24. Deputado Charles Santos, em votação, requerimento dos deputados com a própria, isso se encontra aprovado. Requerimento 7.994, de 24. O deputado requer, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao CEINFRA e ao DER, pedir providências para a realização de obras em uma posição de reparos da rodovia MG 231, especificamente na estrada que liga Codisburgo à Santana do Pirapama. Sala de Comissões, 9 de abril de 24. Deputado Charles Santos, em votação, requerimento dos deputados com a própria, isso se encontra aprovado. Indago, nesse momento, a deputada e os deputados, e o deputado Celinho, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, deputada Maria Clara Marra. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente dessa comissão, deputado Tiago Cota, cumprimentar o deputado Celinho Sintrossel, nosso líder, deputado João Magalhães, e dizer aqui de um desdobramento que nós tivemos da última reunião que foi feita aqui nessa comissão de transporte, comunicação e obras, momento em que nós trouxemos a insatisfação do cidadão do Triângulo Mineiro com relação à concessão do Triângulo Mineiro do Sul de Minas. Sobretudo no que tange a BR-365, nós tivemos o posicionamento do nosso CINFRA. Secretário Pedro Bruno, deputado Celinho, que, inclusive, colocou um prazo, um termo fatal, para que a concessionária EPR viesse a concluir, em observando também as disposições do edital, viesse a concluir as obras de recuperação na rodovia. Obviamente, intervenções paliativas, deu o termo final do dia 5 de abril, e no mesmo ato, ele ensejou a autuação dessa concessionária. E aqui eu queria trazer uma reflexão para vocês, nossos colegas aqui nessa comissão. Se o próprio secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais reconhece a necessidade e autua a concessionária, ele reconhece que nós estamos sendo lesados, enquanto usuários da rodovia. Enquanto cidadãos que estão pagando pedágio com valor superior a R$ 12,00. E, nesse momento, eu gostaria de questionar ao nosso secretário de Infraestrutura, para onde vai o recurso dessa atuação, que é gerido pelo Funtrans, que é também responsabilizado pelo Departamento de Estradas e Rodagens? Isso vai ser refertido para o cidadão que está pagando pedágio? Fica aí o questionamento. E a gente, inclusive, gostaria de aproveitar o ensejo para solicitar que saia dessa comissão, senhor presidente, um requerimento com prestações de informações sobre como será, qual vai ser o valor dessa atuação e qual vai ser a aplicação desse valor pelo Funtrans. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Salim Sintorceu. Presidente, eu gostaria que, nessa oportunidade, nesta reunião da Comissão de Transporte, trazer aqui algumas informações importantes para Minas, para o Brasil, que nós recebemos ontem, na tarde de ontem, no Vale do Aço. Nós recebemos, no Vale do Aço, em Patinga, precisamente, dois ministros do governo federal. Recebemos o ministro Alexandre da Silveira, que é ministro de Minas e Energia. Também recebemos o ministro de Transporte do governo federal, o ministro Renan Filho. E, durante a estada dos dois ministros, no Vale do Aço, ele teve a oportunidade de anunciar para toda aquela região, e aqui eu trago, nesta Comissão de Transporte, que é muito pertinente o assunto, ele traz as boas notícias com relação à duplicação da BR-381. O ministro Renan Filho informou a todos nós que, no mês de abril, agora, final do mês de abril, será publicado um edital de licitação para que possa ser feita a licitação do lote 8A da BR-381, que liga Belo Horizonte a governador Valadares, e que, no final do mês de maio, será publicado também um novo edital de licitação do lote 8B, cujo, os dois lotes somados, o governo federal, através do Ministério de Infraestrutura, fará todas as obras de duplicação que liga Caeté até Belo Horizonte, colocando o fim naquele trânsito, aquele congestionamento, naquele gargalo que, na chegada de Belo Horizonte, trazendo tanta dificuldade para todos que usam a BR-381. Ao mesmo tempo, a notícia é tão importante, porque esses dois lotes, em função de desapropriação que tem que ser feita de moradores que estão ao longo da BR-381, e também, em função de riscos de engenharia, o ministro anuncia que o governo fará esses dois lotes e que ele ficará fora do processo de concessão da BR-381. O governo assumindo, o governo federal assumindo, como já declarado pelos dois ministros, que será feito e o investimento será na ordem de R$ 953 milhões. R$ 600 milhões para o lote B e R$ 353 milhões para o lote A. Eu tenho aqui, com muita felicidade, de poder compartilhar isso com todos os telespectadores da Assembleia, compartilhar com todos o nosso povo do Vale do Aço, o povo do Rio Doce e também com o nosso povo mineiro. Mas também, na mesma linha, presidente, o ministro trouxe outra boa notícia, que durante o mês de set... ou, precisamente, no mês de julho, ou início de agosto, será publicado um novo edital de concessão da BR-381 Norte. E esse edital terá uma enorme chance de ter sucesso na Bolsa de Valores, porque, uma vez tirando os lotes 8A e 8B, e com todas as mitigações feitas, com o governo assumindo todos os riscos de engenharia, todos os riscos de geologia, o edital fica extremamente atraente e ele acredita muito que, no mês de setembro, precisamente, deverá ser batido o martelo na Bolsa de Valores dessa concessão da duplicação da BR-381 Norte. Uma obra que será aplicada em torno de 10 bilhões de reais e o governo federal faz o seu papel de podermos acabar com esse título de rodovia da morte para a rodovia da vida na sua duplicação, nesse trecho de 300 quilômetros que liga Belo Horizonte a governador Valadares. Não poderia deixar de informar a todos aqui da comissão, trazer essa boa notícia, porque a duplicação da 381, além de eliminar uma sequência, um número muito grande de acidentes e de fatalidades com mortes na 381, ela também vai proporcionar, na sua duplicação, muito desenvolvimento econômico para o Vale do Aço e para o Vale do Rio Doce e é tudo o que nós esperamos. Então, nós estamos muito esperançosos, recebemos esses dois ministros importantes do governo Lula no Vale do Aço e que, certamente, ele disse que voltará a Minas, possivelmente, durante o mês de agosto, já para poder fazer grandes anúncios em relação a essa rodovia com os três editais já publicados, tanto o de licitação do lote 8A, 8B, como também de concessão da BR-381. Outra informação que eu preciso também deixar aqui registrada na Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia, que, através da superintendência do DENIT de Minas Gerais, o Ministério de Transporte liberou 82 bilhões para poder fazer a manutenção da BR-381, de Belo Horizonte até Coronel Fabriciano. Essa rodovia já está em manutenção, uma rodovia que ficou praticamente nos últimos quatro anos do governo federal anterior, sem qualquer manutenção, com muitos problemas, e agora nós estamos assistindo o governo federal dar manutenção nas rodovias, como também foi assinado, na tarde de ontem, pelo ministro Renan Filho, uma ordem de serviço para dar manutenção na BR-116, que liga o governador Valadares até Teofloton. As rodovias federais de Minas Gerais, recebendo investimento do governo, recebendo investimento do Ministério de Infraestrutura, do Ministério do Transporte, para que a gente possa diminuir a dificuldade de todos que ali trafegam, e diminuindo, consequentemente, o número alto de acidentes que nós vivemos nos últimos anos. E, por último, quero também anunciar que o superintendente do DENIT, o doutor Antônio Gabriel, anunciou que, daqui mais cinco meses, será liberado mais seis quilômetros de duplicação da BR-381, ligando ali o viaduto da Prainha até Antônio Dias. Importantes notícias que eu gostaria de compartilhar com todos os nossos deputados e deputados, e, ao mesmo tempo, trazendo essa boa notícia ao nosso povo mineiro e ao povo do Vale do Aço. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Celino Sintrossel. De forma muito breve, eu gostaria só de lhe parabenizar, parabenizar pelo seu trabalho incansável à frente dessa comissão, e também usando as prerrogativas do mandato de vossa excelência, sempre na busca de dias melhores para o Vale do Aço e para toda Minas Gerais. Parabéns ao governo federal também, que houve, de certa forma, uma sensibilidade total e uma sinergia com estas demandas, que já são demandas de longa data para o povo mineiro, e tem enfrentado com muita altivez e buscado soluções para as crises que nós temos vivido, e na busca de podermos conseguir até, enfim, esse recurso para viabilizar essas estradas que são tão importantes do nosso Estado de Minas Gerais. Passo a palavra para a deputada Maria Clara Marra, para que ela faça a leitura do requerimento. Após a leitura, nós faremos a votação do requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente. Gostaria de encaminhar, desde já, pela aprovação do requerimento, para que seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade em Belo Horizonte, pedir de informações sobre o valor pecuniário das autuações aplicadas pelo órgão à concessionária EPR Triângulo, em função do descumprimento de obrigações contratuais. Outro sim que informe a destinação desse recurso se seria possível sua reversão à modicidade tarifária, considerando ainda que esse recurso está sendo angariado para os cofres do governo do Estado de Minas, para o Funtrans, cuja gestão compete ao Departamento de Estradas e Rodagens, e, nesse momento, nós questionamos por que não faça um aceno ao usuário da rodovia? Nós temos diversos casos em que houve aporte do governo para que as tarifas fossem reduzidas. Inclusive, cogitou-se em outras concessões que fossem aproveitados recursos advindos dos acordos de Burmadinho e de Mariana. Por que não conseguimos falar nesses termos quando se trata de concessões com a EPR concessionária, que está atuando no Triângulo, no Sul de Minas e no Lote 2, Varginha e Furnas? Então, fica aqui esse apelo, fica aqui essa reflexão, esse questionamento ao governo do Estado, porque quem está sendo, de fato, lesionado, tanto em termos consumeristas, mas, sobretudo, como cidadãos do direito mais básico de irivir, é o cidadão que está pagando pedágio de R$ 12,70, não só na BR-365, mas em toda a concessão dessa concessionária EPR no Triângulo Mineiro. Enfim, fica aí esse questionamento e o apelo para que os colegas aprovam esse requerimento. Em votação, a deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento da deputada Maria Clara Marra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.